Olha aqui meus amigos Era um tempo muito bom, mas vamos Não tinha hora pra se levantar Não tinha hora pra não evangelizar Era muito maravilhoso Aleluia Além do rio azul Cante comigo assim As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é vida Ali tudo é paz Onde estou? Nunca mais Nunca mais Licença é dor Licença é dor Nunca mais Além do rio azul As ruas As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida Ali tudo é vida Ali tudo é paz Não há morte o choro Nunca mais Crisença, tristeza e dor Nunca mais Terei um grande rio da vida Lado como um cristão Querei chegar em paz e o meu mestre querido Bem bonito pra o Senhor Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite Nenhum clavão E eu sou o meu mestre querido E eu sou o meu mestre querido E eu sou o meu mestre Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite ali E eu sou o meu mestre querido E eu sou o meu mestre querido A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu, Belém, além do rio Azul. A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu, Belém, além do rio A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu, Belém, além do rio Azul. A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu, Belém, além do rio Azul. A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu. A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu, Belém, além do rio Azul. A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu. A cidade é de ônibus, de Jóis, Beseu. A cidade é de ônibus.